O clipe vocês fizeram aonde? A gente fez em Angra. Na Angra? Tudo nosso relacionamento foi em Angra. E aí o clipe também aconteceu lá, então eu falei, pô, vou pedir ela lá. Então o pedido de namoro foi lá, o pedido de casamento foi lá, e também... Já posso jogar aqui? Pode. O povo tá aqui, ó, já tão... Oh, que fofo, aprende Lucas, fofo, coração, coração, olhinho de choro. Que lindo, apaixonado. Será que o Lucas um dia vai fazer isso? Não, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Não, super inteligente, amo esse garoto. Não, pelo amor de Deus. Ah, já tão achando o site aqui, ó. É Nisi ou... É Nisi, Nisi que fala. Nisi. Agora esse tipo de entrevista emotiva melhora tanto o dia. E a... Ela dirigiu um clipe seu, né? Dirigiu. O último. Ah, então vou trocar. É porque... Ah, já foi pra outra roupa. Essa é a roupa do clipe que ela dirigiu. Que foi a que eu tinha aqui também pra trazer. Foi uma das coisas, né, que a gente usou. Mas você reparar, debaixo da jaqueta que eu tô tá esse colete aqui. Foi, clipasse, hein? Foi irado, foi irado. Ela dirigiu... Quanto... Parabéns. Inclusive, assistam Nasce o Sol. Convite com Mariana Olasco. Direção de Sacha Meneghel. Quantos dias pra gravar? Cara... Um dia? Foi uma diária inteira. Aquele clipe. Só que assim, foi num galpão de cinema. Então a gente dividiu o galpão em dois cenários. Fez uma piscina. Botou um sol. Ela trouxe um sol do Rio de Janeiro, inflável. Foi uma louca... Ela não, né? Trouxeram. Mas a gente conseguiu, assim, na semana, o sol... Um balão. Um balão, né? Foi um balão, é. Um balão com luz, tal. Toda uma estrutura. E a gente fez uma piscina com esse sol. E na metade do set eram dois mil girassóis. Que a gente botou pra fazer um campo de girassol, que foi a participação da Mariana Olasco. Foi bem irado. Vocês até depois fizeram uma outra ação com o girassóis. Sim. Aí o girassóis, depois a gente pegou e a gente levou pro minhocão. Os do clipe? Os do clipe. E a gente fez uma ação de Dia das Mães lá, porque foi meio que na época. Com as mulheres de lá. De um projeto também que a gente ajuda. E que, enfim, eu tô ligado nesse projeto. E aí o pessoal que faz a produção comigo também é voluntário nesse projeto. Então foi uma coisa meio que ali já em casa. E eles foram lá e documentaram. Só eles entregando as flores. As flores ali, as crianças brincando com as flores. E, enfim. Foi isso, foi bem legal. E aí o clipe você se cercou de uma galera que já são seus amigos. A Sachi dirigiu, a Priscila fez a direção musical. A Priscila fez a direção vocal da música. Tanto dessa como do J3. E a Mariana Olasco participou. A gente não era amigo, mas a gente se conheceu mesmo ali por causa da música. Foi incrível também a conexão. Ela teve um sonho comigo. Um dia antes, deu mandar mensagem pra chamar ela pra participar. E ela não me conhecia pessoalmente, né? Talvez já tinham ouvido falar, etc. E eu também não conhecia pessoalmente, mas já sabia quem era, já acompanhava. E aí no dia que eu chamei, a gente mandou um áudio e ela respondeu com um áudio emocionado, assim. Que ela tinha tido um sonho que ela ia num show de um menino. E ela não sabia quem era, mas ela sabia que ele tava cantando alguma coisa pra Deus. E o menino chamava ela pra cantar com ele no palco, assim. E aí ela acordou. E aí eu mandei uma mensagem pra ela e ela falou, cara, não posso nem te falar não. Tipo assim, não tem como te falar não. Você também é esse cara do sonho, assim? Você acredita muito em mensagem por sonho? Sério? Muito, muito. Isso acontece muito comigo. Acontecia mais. Faz tempo que eu não tenho um sonho, assim, tipo, que tenha um significado. Mas a Mari é bastante assim, a Mariana. Porque depois ela falou, cara, isso acontece comigo algumas vezes e, tipo, foi muito específico. Foi muito específico o sonho, tem mais detalhes, enfim, mas... Enfim, costuma acontecer, costuma acontecer. Eu tenho medo que o sonho é tanta coisa. É, eu sou bom em interpretações. Porque eu falo, meu Deus, se você tiver um sentido. Eu gosto de interpretações. Quando eu acontecer um sonho, assim, ela fala assim, você me manda. Mas é muito louco. Às vezes são sonhos bons, que eu falo. Não, é uma mensagem. Pô, tô a esperar. Então você só quer o que foi bom. O que não for tão legal, é melhor ignorar. É. É, é. A última vez que eu sonhei com porco, cavalo, onde eu fui parar. Você acompanhou, você viu. Chegou no final. Ah, você sonhou? Ah, eu falei, vou ficar rico, vou ganhar um sítio. Vou ganhar uma fazenda. Fui parar na fazenda. Pô, mas foi bom. Foi bom pra caramba. Foi bom pra caramba. Vocês assistiram, inclusive. Tudo. Foi um dos primeiros vídeos que eu recebi no hotel ainda, naquele hotel. Vocês dois mandando, tinha assistido. Pô, a gente tava doido pra... Pô, a gente queria ir lá pro hotel pra conhecer todo mundo. Segunda andada, por favor. É, pro seu... Pô, pelo amor de Deus. Segunda andada, era mais legal. É óbvio. Mas assim, foi maratonar todos os dias de a fazenda. Eu, a Sasha, a Xuxa e o Juno, sentados no cinema, assim, vidrados, assistindo todo o episódio. E Play Plus também. Não era só, tipo... Eu saí perdido, assim, ó. Eu fiquei dois meses e meio. Você sai meio aérea, assim, todo mundo. Meu, a Xuxa com valor na live, não sei o que. Aí eu falei, caralho, mentira. Como assim? Falei, achei que eu saí odiado, né? Falei, sou o vilão, não sabe? Não. E tinha uma galera que eu estava, falei, pô... Muito pelo contrário, viu? Mas tudo já aconteceu como tinha que acontecer. Foi bom também, Jujô. Mas foi bom, pô. A Jujô é querida pra caramba, gente. É, engraçadaça também. Muito, muito. Né, amor? Morar três meses? Um pouco complicado. Mas é uma pessoa muito boa. Beijo, Jujô. Tem que vir aqui, inclusive, enquanto estiver em São Paulo. A gente tem... Tá devendo um jantar pra gente também. A gente fazer pra ela, né? Um jantar com a Jujô. Engraçada. Boa. Tem uma roupa aí? Tem a última. Que foi a camisa que eu usei no meu casamento. Ah, vocês casaram esse ano, né? A gente casou esse ano. Em maio, dia 22 de maio. Vai fazer três meses. Passa rápido. E foi um casamento, tipo, mais intimista. Assim, foi por causa da pandemia? Ou mesmo se não fosse a pandemia, já seria assim mesmo? Eu acho que a gente não teria muita escolha quanto a ser... Quanto a ter um número significativo de pessoas. Mas a gente não... A gente não é o perfil de fazer festão, de ter mil pessoas, 500 pessoas. A gente ia fazer, tipo assim, família, né? Primos, tios, etc. E amigos, mas não aquele negócio, tipo, vou convidar porque a gente meio que trabalha junto, faz parte do... Aquela média que você faz. Aquela média que você faz com um monte de gente que depois você nem... Você fala por que eu fui chamada. As pessoas ainda saíram lá falando mal do teu casamento. Então a gente não ia fazer isso. Autocomida, champanhe... Mas aí veio a pandemia e aí a gente falou, cara, não tem possibilidade. Então assim, nem meus tios, primos, nenhum deles foram. Nem meus avós foram. Nem nossos avós, nossos primos. Só foram nossos pais, literalmente. A Sasha tem um padrasto, que é o Juno, uma madrasta que é a Lovana. Então foram também os nossos irmãos, nossos pais e o meu pastor pra fazer cerimônia e um padrinho de cada lado. Foi isso. Inclusive meu padrinho tá aqui, o Léo, do Nelica. Léo trouxe Nelica pra geral. E foi isso. Foi assim. E como é que foi esse encontro? Falando do casamento, como foi esse encontro? Cara, a gente se conheceu... Foi antes da viagem? Foi antes da viagem. A gente se conheceu mesmo... Mesmo não, né? A primeira vez que a gente se viu foi no lançamento das joias da Gá Stern que ela fez. Que foi quando ela lançou a coleção dela, a linha dela. E aí foi uma coincidência, porque eu já era amigo da Bruna. E a Bruna tinha... Ela ia nesse evento pra prestigiar a Sasha. E um dia antes a gente fez uma célula na casa da Bruna. E aí eu ia... Eu fui pra célula e no dia... Depois de dois dias eu cantava no Rio. Num lugar. Então eu acabei ficando no Rio. Então o pessoal foi embora no dia seguinte de manhã. Só pra galera que tá assistindo a gente que não sabe exatamente o que é a célula. O que é uma célula. Tá. É, de fato, esqueci. É um momento onde a gente reúne pessoas, amigos, etc. Pra tocar uma música, um louvor e falar uma palavra, uma mensagem. Mas uma coisa bem mais contraída e informal. Tipo assim, dentro de casa, sentado no sofá, sentado no chão. Tudo mais escurinho, cantando, etc. É muito gostoso, muito intimista. Uma resenha boa. É, e aí depois a gente acaba confraternizando, tipo, com... Não, tem aqui. Confraternizando, tipo, comendo alguma coisa, conversando. Então é um momento de comunhão mesmo pra gente falar sobre uma mensagem, a palavra, a Bíblia, etc. Jesus. Então foi isso. Aí foi um dia depois. Eu acabei ficando no Rio. A Bruna falou, fica aqui. Não tem porque sair pra São Paulo pra depois pegar um voo pra cá. Fiquei. E ela falou, olha, hoje eu tenho um evento que a Ana e Vitória vai tocar. Ah, lançamento da ilha da... Da ilha, ó. Das joias da Sasha. Não, da ilha da Sasha, não. Das joias da Sasha. Vai comigo. Eu falei, pô, mas como que é? Tipo, é muito chique e tal. Você não trouxe roupa pra isso, não sei o que. Ela, não, não, é de boa. Aí, beleza. Foi de boa. Aí a gente chegou, só que a gente chegou meio atrasado já e... Perdi o show da Ana e Vitória. Mas, que lado, fiquei lá trocando ideia com as pessoas. Não conhecia ninguém. E aí fui, dei parabéns pra ela, enfim. E falei, poxa, que menina legal, tal, não sei o que. Mas, enfim, na época nada, imagina. E aí depois de um tempo a gente foi se aproximar, foi conhecer melhor, na verdade, na célula da Bruna. Que foi onde a gente ficou amigo, amigo mesmo. E aí começou com uma amizade, até na Angola depois, que foi onde a gente ficou mais amigo. E ficou com uma amizade por um bom tempo, assim. E a gente ficou, tipo, assim, melhores amigos, foram todos os dias. Eu fui pra Nova York, né, porque ela morava lá. Eu fui pra lá cantar e a gente se encontrou. Eu levei ela nos lugares que eu fui. Fiquei um pouco na casa dela também. E aí a gente foi se aproximando muito, até que... Falei, cara, tô sentindo alguma coisa e eu não vou esconder isso. Porque eu sou muito direto, assim, tipo, eu prefiro não alimentar uma expectativa se não for real. Então eu prefiro jogar as claras. E isso, com quanto tempo que você já se conheceu? A gente já se conhecia, pô, fazia menos de um ano, fazia... Um ano de um ano é muita coisa. É, fazia uns seis meses, irmão, seis meses. É, seis, sete meses. E aí foi quando eu falei pra ela, falei, olha, quero trocar uma ideia com você, vamos conversar. E a gente foi juntar com alguns amigos. E depois a gente foi pra casa dela, meus amigos foram embora e eu sentei com ela. E aí a gente conversou. Eu nunca gaguejei tanto na minha vida. Mais do que o dia do casamento? Do pedido? Nossa, no pedido eu não gaguejei. Pra falar pra ela que eu tava gostando dela. Porque, assim, pô, tem toda uma parada que a gente naturalmente se sente desconfortável de ver pessoas talvez se aproximando e etc. Às vezes tem um interesse, enfim. E ela, por ser uma pessoa extremamente pública, que nem escolheu isso, que já nasceu nisso, né? Eu sempre tinha muito receio de como ia ser isso, sabe? Tipo, eu não quero falar isso pra ela e que de alguma forma ela possa sentir que eu tô me aproximando por algum interesse ou etc. Que é uma parada não é até natural que se cria, né? É, eu não tinha isso na nossa amizade, mas eu não queria que de forma alguma... Na minha cabeça eu criei isso. Falei, cara, isso ia estragar, tá ligado? Estragar tudo. Eu não queria estragar na sua amizade. Então eu fui muito cauteloso. E aí foi quando ela falou, falei, cara, mas se eu tiver louco, tipo assim, tudo bem. Não tem problema. Mas, por favor, vamos continuar sendo amigo porque eu gosto muito da sua amizade. Não sei o que. Ela falou, cara, calma, calma. Você não tá louco, não sei o que. E a gente conversou. E falou, porra, moleque, eu tava certo. E eu tava tipo assim, por fora, tipo, mas por dentro. Mas aí foi assim. Aí a gente ficou ali naquele momento. Foi lindo, maravilhoso. E foi triste porque daquele dia a gente só ia se ver depois de um mês. Eu ia pros Estados Unidos. Ela ia continuar um pouco no Brasil. E depois ela ia pra uma barca ou outro lugar. Enfim, a gente ia se desencontrar e a gente ficou tipo, poxa. E agora, como vai ser? E aí depois aconteceu... Aquele mês olhando o WhatsApp, só no frio, enquanto não vem a mensagem. Semana inteira. Tipo assim, falando no telefone todos os dias, toda noite, FaceTime. Mas foi lindo. E foi daí que começou. Aí ela conseguiu me fazer uma surpresa. Apareceu lá em Los Angeles. Eu tava lá. Tipo, ela me falou, olha, vou pra Los Angeles. Vou te encontrar nisso aqui. A gente tirou um tempo, ficamos juntos lá. Foi muito gostoso. E aí foi... Aí veio a pandemia. E aí a pandemia, tipo assim, foi a gente junto o tempo inteiro. Eu fiquei... Começo da pandemia. Você chegaram a uma hora junto com a pandemia? A gente ficou na mesma casa, porque... O que que rolou? Então se sobrevivem a qualquer... Casal que sobrevivem a pandemia... Sobrevivem a pandemia. Convivem junto, moram junto na pandemia. Você tá... E não foi só com ela. Eu convivi com a minha sogra, com o meu sogro, com todo mundo. Com o cachorro, papagaio, todo mundo. E foi ótimo, porque todo mundo se deu muito bem. Era diversão. Porque foi até depois fazenda e tudo. Mas na época, eu fui pra casa dela só pra passar cinco dias. Fui com uma malinha, peguei uma carona, porque a Xuxa já tava indo pro Rio. Fui junto. Falei, não, vamos ficar cinco dias. Vou voltar. Já comprei meu voo. E aí eu tô lá, daqui a pouco, pum. Fecha aeroporto. Fecha rodoviária. Os papéis higiênicos começam a acabar na... Ah, a gente tocava comida, né? Que nóia que a gente colocou, cara. Tipo, pra mim a maior nóia não era nem comida. Era papel higiênico. Papel higiênico... Tipo assim... Por quê? Tem água, qualquer coisa. Pra você cagar, você precisa comer. Vamos tocar a primeira comida. Exatamente. Mas o papel higiênico primeiro acabou. Falei, cara, o que tá acontecendo? Ninguém sabia o que ia acontecer. Aí tipo, sabe aquelas ideias tipo, vai ser um caos. As pessoas vão começar a quebrar as coisas. Fica a cabeça assim, né? Minha mãe falou, cara, não sai daí. Eu já morava sozinho em São Paulo. Falei assim, fica aí. Falei, que chato, vou ter que ficar aqui. Aí a Chuf falou, não, não sai. Fica aqui com a gente. Não volta pra São Paulo. Você vai se expor à toa, não sei o quê. E aí começou toda aquela parada, aquela loucura. A gente não saiu de casa pra nada. E foi aí. Que eu fiquei um mês direto sem sair da casa da minha sogra. E na pandemia esses caras, tipo, noeadasso, assim. De, tipo, tudo álcool gelo. Não é daço, tipo, não é daço. Tipo assim, a gente não entrava nada em casa. Pra você ter uma ideia, até hoje é assim, lá na casa da Chuf. A gente tá vacinado, etc. Mas a gente é muito cuidadoso. Por isso que o nosso casamento foi pra, tipo, 13 pessoas, 14 pessoas. A equipe, pra você ter uma ideia, de que cozinhou, eles cozinharam. Equipe, tipo assim, de três pessoas que cozinhou, eles cozinharam e foram embora. Eles não ficaram no rolê. Então, tipo assim, a gente deixou a comida lá e o pessoal servia, né? Que tava já feito zilhões de testes. Pra gente ir pro Rio, durante a pandemia inteira, até hoje a gente faz teste. Mesmo depois de estar vacinado as duas doses da Pfizer, etc. Então, pra entrar comida em casa, era tipo, o Juno ia fazer compra. Ele tirava roupa e ia pro banheiro de fora da casa. Tomava um banho, botava outra roupa. E isso a gente pegava de máscara, luvas e tudo. Pegava as coisas, jogava pra esterilizar tudo. Lavava a gente mesmo. E fazia isso. A gente que se virava. Cozinhava tudo, tipo, pra ser muito cauteloso mesmo. Então, a gente não saía, tipo assim, literalmente. Nem pegar o carro pra dar uma volta na praia e voltar. Não. E assim, o... Isso da... Por isso que a gente ficou viciado na Fazenda, reality. É, começou o vício. 24 horas por dia. Não, tipo... Já assistia, já assistia. Mas tipo assim, sabe aquele negócio, tipo, perdi um episódio. Tipo, ah, vou ver depois. Sasha de 0 a 10 é viciada quanto, reality? O quê? É. A Sasha é muito. 0 a 10, assim, uns 8? Muito. É todos? Tipo assim, ela... 10, 10. Eu não conhecia o... Eu tô contando uma fofoca da ilha aqui, pai. Era em primeira mão? Eu, pô, pelo amor de Deus. Eu falei, eu só vou ouvir se for assim. Eu não conhecia o... Ah, esqueci o nome dele. Quem? Da ilha, pô. Seu amigo, Claudinho. Ah, Claudinho. Claudinho. Eu não conhecia, mas o Sasha já conhecia por causa do... Do de férias. Do de férias. Ela... Até o de férias ela já maratonou. Daqui de fora. Daqui de fora.